The Game Awards, o evento de premiação dos melhores videojogos do ano, o evento que hoje sem dúvida se tornou mais popular e todo fim de ano, eu, vocês e a maioria se reúne para acompanhar também para ver anúncio de novos jogos que irão chegar mas também ver os jogos premiados e é um evento que meio que se tornou cultural no meio gamer onde a maioria ali senta realmente para assistir ou pelo menos para dar uma olhada vai e o evento acabou ficando tão popular que hoje meio até que se tornou meio que uma pequena briga como se fosse uma disputa de libertadores, além de um futebol, onde os jogadores pegam o seu melhor jogo e ficam um com o outro brigando ali de qual é o melhor, qual deveria ser anunciado e cria aquelas grandes disputas entre jogos, muitas sendo consideradas injustas por muitos, eu tô ligado mas o The Game Awards tem problemas e nesse vídeo eu quero comentar sobre esses problemas bem, eu tive ideia desse vídeo com base num artigo lá da IGN falando que o The Game Awards não é o Oscar dos Games mas um caso de marketing de sucesso, escrito pelo Gabriel Salles eu não concordo com algumas coisas, mas eu concordo bastante com algumas outras coisas principalmente o qual o evento deveria melhorar em relação ao que ele é hoje e a gente vai comentar sobre esses probleminhas então deixa seu like, se inscreve no canal e pra participar pra concorrer no Playstation 5 clica aí na descrição, vambora The Game Awards é apenas um no vasta maioria de várias premiações de videojogos que a gente tem ele não é a mais antiga, mas hoje em dia é a mais popular começando com o Spike, The Video Game Awards que começou em 2023, indo até 2013 onde eventualmente acabou se transformando no The Game Awards lá fundado pelo Geoff Keighley que esse tornou hoje automaticamente o símbolo de referência jogo do ano não interessa muito onde os jogos ganharam, se for no joystick que é o mais antigo a galera leva sempre mais a sério atualmente pelo menos o The Game Awards pode ser que no futuro isso mude e bem, o The Game Awards ele é hoje considerado meio que o Oscar dos games o mais popular que inclusive né, essa matéria da IGN reclama disso mas de fato que jogos são um pouco diferentes de filmes né a matéria fala um pouco sobre o fato do Oscar ser mais selecionados por diretores pessoas que trabalham no meio do cinema enquanto a gente tem outras premiações de jogos que fazem o mesmo são eleitos por desenvolvedores o que eu acho que é algo bem interessante de se fazer só que tem um pequeno problema porque enquanto muitos desenvolvedores estão focados em projetos acaba que não é possível você experimentar a grande maioria de títulos de lançamento de jogos isso porque enquanto em 8 horas você consegue assistir uns 5 filmes em 8 horas você nem zera um jogo meu amigo então é muito jogo pra pouco número de desenvolvedores que tem um trabalho bem árduo sendo feito tudo bem, dá pra fazer mas acaba que ficou mais cômodo você deixar para o meio jornalístico que é o meio que o único foco deles é zerar videogames pelo menos é o que deveria ser feito mas enfim né observe que eu não estou dizendo que os desenvolvedores não zeram videogames claro que eles zeram mas não com a mesma quantidade possivelmente a grande maioria do que a princípio os sites deveriam fazer né mas também eu não veria de forma errada se eles decidissem escolher desenvolvedores para fazerem parte da votação mas como funciona a votação do The Game Awards primeiramente? bem, existem diversos júris ao redor do mundo mais de 100 veículos globais existem pessoas no Brasil que votam também para escolher os jogos existem pessoas lá fora, claro e cada veículo preenche ali uma cédula, um papel né e eles colocam ali os jogos que eles acham que melhor se encaixam naquela categoria e aí eles pegam essas células e os jogos que mais apareceram ali eles são colocados como os jogos escolhidos ali do ano o grande problema é que isso gera inconsistências também vamos supor que parte desses júris decide que o jogo Street Fighter 6 deveria entrar na categoria de melhor jogo de ação se você tiver júris o suficiente para nomear Street Fighter 6 ali ele aparecer como um dos maiores nomes ele vai entrar na categoria de melhor jogo de ação e bem, vocês sabem que isso não é justo né o Street Fighter não deveria entrar nesse tipo de categoria e esse tipo aí de votação acaba criando as bizarrices do The Game Awards como o primeiro delas é o fato de que a gente teve em 2020 o Sifu concorrendo a categoria de jogo de luta o que não faz sentido ele é um beat-in-up e um jogo de ação onde você passa por fases derrotando inimigos e por aí vai sendo assim, jogos qualquer beat-in-up deveria entrar nessa categoria então e por que eles não entram? é meio bizarro né e existem as outras inconsistências que aconteceram esse mesmo ano que foram alvos de críticas do The Game Awards como por exemplo o David the Diver que pra mim é um jogaço, eu tô viciado nesse jogo inclusive mas que ele é feito pela Nexon que é um estúdio muito grande e tem muito dinheiro é como se fosse, sei lá, uma Microsoft pegando um estúdio dela e colocando poucos desenvolvedores pra fazer com menor orçamento mas ainda a Microsoft seria dona daquele jogo e isso faz sentido o jogo entrar como indie e em segundo a gente tem o caso do XTQZ que simplesmente ele não foi coaching esse ano e tá nomeado como melhor coach inclusive pediu pro ter seu nome retirado do The Game Awards e isso é só alguma de várias inconsistências que se a gente procurar a gente pode encontrar no caso do David the Diver eu já dei minha opinião e falei que não vejo grande problema considerar esse jogo indie pelo fato de que ainda ele foi feito por um pequeno estúdio e foi a própria coisa que o Geoff Keighley falou recentemente quando questionaram ele que o estúdio embora seja de uma empresa grande ele ainda é considerado indie do ponto de vista do Game Awards pelo fato de que ainda é um estúdio pequeno com orçamento limitado trabalhando ali mas sim, em partes eu até concordo com isso entretanto o grande problema é que eu acho interessante os indies que entrarem ali servirem como uma forma de divulgação isso porque a pior coisa pra um indie eu acredito seja o dinheiro do marketing até pro desenvolvimento é difícil criar jogos indie em questão de orçamento e você colocar um título que a empresa já tem muito dinheiro já tem dinheiro bom pra marketing se quiser simplesmente isso poderia ocultar diversos indies que saíram esse ano e que são tão bons quanto pra concorrer aquela categoria um deles é o Chain of Ecos mas você tem vários outros que poderiam até entrar no lugar do Chain of Ecos que são jogos que talvez mereceriam uma atenção midiática maior pelo fato de que são jogos bem pequenos o próprio Chain of Ecos foi feito por uma única pessoa se você for olhar lá o nome do desenvolvedor é o desenvolvedor do jogo não é nenhum estúdio é só um cara que fez esse jogo você realmente acha que ele tem o mesmo poderio de divulgar o seu jogo que um David the Diver obviamente que não então por um lado eu não acho errado o David the Diver entrar por outro eu acho que poderia dar atenção pra outros jogos que precisavam de uma atenção midiática maior porque o The Game Awards é isso mídia marketing puro assim como o Oscar por exemplo diversos filmes que nunca foram assistidos e ganham o Oscar muita gente vai buscar quais são esses filmes e no The Game Awards isso não é diferente jogos do ano, categoria de indies, etc muitos jogos se tornam conhecidos a partir do The Game Awards até eu mesmo já joguei jogo porque eu vi no The Game Awards que eu não conhecia e me interessei então sem dúvidas é um evento extremamente de marketing e muito importante principalmente para os estúdios pequenos o que deve ser uma briga danada inclusive para ter um jogo anunciado já que é um dos maiores eventos do ano e ainda o sistema de votação do The Game Awards é feito em 90% pelo júri que é a mídia que escolhe os jogos que vão estar ali e 10% apenas do voto são contado dos fãs o que eu acho que poderia talvez ter uma modificada nesse sistema sei lá, talvez mesclar entre fãs mídia e também próprios desenvolvedores de games que sabem o que estão passando por dentro ali e poderiam também ter um peso correspondente ali a poder escolher os jogos a poder também escolher os jogos que seriam vencedores poderia ser interessante e também um maior controle no que pode e não pode entrar apesar de mesmo você ter o júri votando em muito naquele jogo como é o caso que eu falei colocar um Street Fighter em ação só porque a maioria do júri escolheu sendo que ele não faz parte de fato daquela categoria então ele deveria ser desqualificado e colocar o que estaria atrás dele como mais votação seria o mais justo a se fazer no fim o The Game Awards é um evento que tem falhas bastante falhas talvez pelo modo como ele é escolhido talvez pela forma ali como ele começou a crescer agora e é um evento que vai se moldando com o tempo a gente tem toda a questão de remakes participarem ou de não participarem é um evento que está em ascensão e tem muito que melhorar, modificar ali mas no fim é aquilo que eu falo é um evento legal pra gente assistir e torcer pra aquele joguinho que a gente gosta mas que não se deve levar como se fosse o negócio mais definitivo como se, sei lá Baldur's Gate 3 ganhou o jogo do ano automaticamente ele é o melhor jogo do ano e o melhor jogo de qualquer um que concorreu contra ele que muitas vezes o cara jogou Baldur's Gate não teve paciência pra zerar e se divertiu muito, muito mais jogando um Resident Evil 4 remake, mano um Spider-Man 2, um Starfield da vida então assim, é só um evento mesmo pra gente brincar, se divertir ali, né isso não vai definir de fato o melhor jogo do ano nem o Oscar de fato vai definir o melhor filme do ano porque as vezes aquele filme que ganhou pode ser bem chatão isso já aconteceu tem filmes que são muito mais divertidos no geral, o The Game Awards é um evento midiático um evento de marketing pra anunciar títulos pra divulgar alguns jogos e muitos jogos eu acredito que brigam bastante pra aparecer nesse evento ali no background que a gente não sabe e é isso que ele tem que ser feito claro, seria interessante ver um evento um pouco mais acurado com melhorias e menos ali vulnerável a erros e é isso que o The Game Awards deve trabalhar nos próximos anos na minha opinião se ele quer continuar sendo o melhor evento de jogos senão ele pode também perder pra outros ali que a galera acha mais interessante mas basicamente é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui um grande beijo, um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau, tchau tchau